Música Música Hanya untuk kasih sayangmu Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-h Ei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 AU gak bisa thus o 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau! 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 Tchau,Co-ho! YH여 bagi Thanksgiving! Oi? ... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.